Se acabou o encanto, se é paixão que eu vou andar Fala logo, mas não se ganha tudo Vou te procurar agora e tudo ou nada Já não posso esperar em um segundo Eu que nunca pensei de aprender minha paz Hoje me vejo assim, sofrendo demais Eu estou andando triste pela madrugada Perdi você saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer E a tua esquerda pode não me dar Eu tenho a nossa sorte de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode ser quem é que eu estou E a tua esquerda pode não me dar Perdi você saber o que fazer Eu estou sem você Buscando uma razão pra te esquecer E a tua esquerda pode não me dar Eu tenho a nossa sorte de prazer Eu estou sem você Será que a gente pode ser quem é que eu estou